E chegando com a seresta É neste sonho que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em Se eu me transformo em Você é o meu luar Você é o meu luar Se eu me transformo em Você é o meu luar Se eu me transformo em Você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz